Capítulo 10 Nos momentos graves Use calma, a vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca é uma vida boa. Não delibere apreciadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerreguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, Debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, Espere mais um dia, ou mais uma semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. Há pretextos de defender alguém. Não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja cometido nas resoluções e atitudes, nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva às segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais. Porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia.